Como é que é malta, tá aqui quem fala, é o Dan e sejam bem vindos a mais um episódio do Streamers Life E desta vez estive aqui a fazer rebudulações, como eu disse que ia fazer Perguntei no ultimo episodio o que é que, ideias para fazer nos quartos E eu tava a pensar mesmo de tirar o setup daqui e acabei por tirar, agora isto ficou um bocadinho vazio Tenho de arranjar qualquer coisa para aqui Estou a tentar decorar, arranjei aqui isto, hum, não, acho que não fica muito bem Quer dizer, com este papel de parede velho talvez fique, mas agora não era bem isso que eu imaginava que ia ficar Agora, tá aqui o setup todo, hum, tem só um pequeno problema Nós temos esta cadeira porque eu acabei sem querer vender a outra e esqueci-me de comprar a nova Então, por uns tempos vamos ficar com esta cadeira aqui, mas eu acho que não tem problema Vamos ligar já aqui o computador E, cá está, isto é o estudiozinho Puxo aqui um escudo viking Aqui uns dois posters Um key gaming, tá louco Puxo aqui o green screen Tá aqui o setup todo ligado Por que é que isto não está a ligar? Alô? Por que é que isto não está a dar? Ok, já está a funcionar Enquanto isto está a ligar, então... Epa, agora não consigo sair daqui Vamos aqui ver o outro quarto Que disseram por fazer uma espécie de sala de cinema Fui o que consegui fazer Não temos aqui muita coisa para usar Tentei por aqui uns posters tipo para fazer algum tipo de filme Fazer lembrar algum tipo de filme, né? Aqui uma tvzinha Aqui o sofá Pá, depois vou tentar meter mais cenas Mas por agora não tive assim mais ideias para o que fazer ali Cá em baixo O que é que eu fiz mais? Puxo aqui uma leirazinha E aqui uma... Aqui uma coisa Uma... Epa, como é que se diz aquilo? A parteleira, já E modifiquei aqui o... O figurifico por um melhorzinho Bem... O que é que a gente tem de fazer hoje? Hoje temos de ir buscar Para já piramide... Pitéo Ah, também arranjei aqui a casa de banho Por aqui os posters engraçados, né? Aqui fica só das necessidades E lá em baixo temos então A casa de banho maiorzinha Que é que temos mais espaço Vamos utilizar então para tomar banho E... E pronto, de vez em quando utilizar aqui para fazer as necessidades, né? Que é para isso que as casas bem servem Não há espelhos nem nada disso Portanto... Epa, é pena O jogo não tem assim muitas coisas Para um gajo... Utilizar... Ah, também tens aqui esta arma toda Acho que é até ao que eu pus aqui em cima Mas bem, vamos aqui então Puscar a primeira comida Que é o que a gente precisa Que não temos comida nenhuma Cá em casa De cá a ver Opa, aqui uns 4 destes O Simão não anda a comer Tenho que pôr aqui Comida para o gajo E umas barras de chocolate Para termos energia Ok Apagamente completo Tá nice Vou pôr isto mais para aqui Ah, outra cena Que eu também vou fazer este episódio Vamos já despachar isto Que é Basicamente Comprar um PC Novo Bem Processador Temos aqui duas opções Intel Ou AMD Pronto, aqui as marcas É um bocadinho modificadas Mas é... Vocês percebem Eu vou optar O processador da AMD Depois Tens de arranjar aqui Um SST como deve ser Deixa eu cá ver Isto é o que? Ah... Ultra SSD Isto é daqueles que pôr na placa Né? Yeah, yeah, yeah Nice Ah... Temos também a arranjar uma placa Como deve ser Eu vou pôr já as melhores Mano, então vou me lixar As melhorzinhas são... Ei, como é que eu sei que isto dá para AMD Ou dá para... Ou é cagativo? Deve ser cagativo Não me parece que seja Queira de preocupação do jogo Ok, e agora RAM Temos aqui 8 GB Temos aqui 8 GB É pá, 2 de 8 GB Fogo é boda Cara, RAM 2400 por um coiso de 8 GB de RAM Caraca, bem Tu és maluco Ah... Mais cenas Ah... Online Power Supply Como assim? O que é que é isto? Não faço putida o que é que aquilo seja Também tens aqui uns óculos VR Mas acho que não vamos tentar comprar já neste episódio O que é que falta? Falta gráfica Ah... Gráfica Agora temos de arranjar aqui uma gráfica como deve ser Isto nem tem... Nem tem AMD Ou tem? Acho que não Só tem aqui as melhores Da... Nvidia Portanto siga Está feito Isto deve chegar amanhã Portanto este... Este dia vamos ter-nos aguentar Com o que temos E o que é que vou fazer? Ora isto aqui mudou outra vez Cada vez que eu inicio o jogo isto muda Stream CSGO E que? Rank 2 Que é o que a gente vai tentar fazer neste episódio Vamos tentar chegar a Rank 2 E quando chegarmos a Rank 2 vamos tentar ir a um torneio Portanto este primeiro dia vai ser tentar subir de Rank no... No jogo E o segundo dia vai ser... Basicamente nós já fazermos um torneio Zinho E... Tipo esses torneios dá para ganhar dinheiro e... Epa... E acho que só também deve ser mais... Interessante de jogar, né? Deve ser mais difícil Portanto... Deixa-me só ligar também aqui o jogo Tal... Tal... Onde é que está o jogo? Vou ter agora aqui no lugar... Fiche... E o que é que falta? Falta isto para a gente poder streamar, né? Deixe-me pôr aqui... Em 30 fps Porque estou a ver que sempre que a gente joga o jogo não... Não aguenta Está sempre a 20 fps Não sei o que Então acho que não vale a pena estar a transmitir em... 60 fps Visto que... Que o nosso PC não aguenta, né? Para vos dizer muita verdade Vamos tentar então começar aqui um... Classificador E ver se a gente consegue subir de Rank E enquanto isso deixa-me lá ver O outro mais é o boi da comida Já chegou, não? Vamos cá ver... Cá abaixo Ah! E também preciso saber... O tipo de ideias de... Ah! Já está aqui a comida... Oh! Sim, está bem... Bem, eu vou encher isto de comida... Até não der mais... Deixa-me lá aqui levar a comida do Simão... Oi! Naga! Será que ele já encontrou a comida? A comida fica aí na rua... E pá! Ninguém rouba... E os bichos também não comem... Não me preocupes com isso... Eu preciso saber o que é que eu vou fazer aqui nesta área... Porque eu não tenho muitas ideias... E tenho também de ver... Se calhar no próximo episódio eu vou decorar a cozinha... Mas também não estou com muitas ideias... Porque não há muita coisa aqui no jogo... Que dê para... É pá! Para decorar... A cena toda é essa... Se houvesse... Ê pá! Não é isso que eu quero fazer... Não é isso que eu quero fazer... Ok... Vamos pôr aqui um de energia... Não... Não... Eu queria dar comida ao Simão... Mas eu já ia na... Na praia e nem sei por onde é que ele anda... Portanto... Vamos aqui continuar a jogar... Ah... A sua próxima palavra... Ah... Deve ser odiosa... Deve estar... Amanda... Caguei... Anti-terrorista... Ok... Vamos aqui comprar qualquer coisa... Comprecei para agora... Glock... Tenho andado a treinar... Espero... Que este compro não seja muito vergonhoso... Mas tenho aqui uma tática... Que é avançar por aqui para frente... E os lixos sempre... Por algum motivo... Eles não disparam... Para mim... Oh... Eles disparam para mim... Ok... Já limpámos três... Isto é meio um truque assim... Que eu arranjei aqui no jogo... Que os gajos... Tipo... Seja de entrar ali por meio... Eles não... Fazem... Olha... Eu vou mandar ele... Deixote... Matei-o... 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 Mas tipo... Foi... Ah... Ah... Amando... Tá... Ah... 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 Na stream... Vou gastar as balas todas aqui... A... A ler os comentários... Ok... Peraí... Tenho que arranjar... O texto aqui um pouquinho mais para o lado... E... O que é que eu tenho? Tenho dinheiro para comprar aqui... Vou comprar aqui... E siga... Vamos mais um round... O que é que se está a passar? Ok... Os gajos da minha team... Já estão quase todos mortos... Olha aí... Zé... Oh mano... A sério que isto fica... Podcast... Oh shit... Boa... Bem jogada... Obrigado, stream... Obrigado, jogo... Obrigado, jogo... Obrigado... Me teres instalado... Tá... Já estão quase... Mil pessoas a ver... Nice... E estamos quase a chegar... Não, não estamos quase a chegar... Mas já estamos com oito dos meus seguidores... Ok... Ah, não faça nada, contar uma história mentira. Não, não vou contar mentira nenhuma. Deixa cá ver, temos dinheiro para alguma coisa. Temos dinheiro para isto e... Para isto. Ok, vamos ver se eu consigo limpar alguém com... Com a Deagle. Ah, estão a usar a minha tática estes chegadões. Estão a aprender. Não é para mim que estão a disparar, pois não? Vou apanhá-los aqui no longo. Este jogo não tem headshots, mano. Um gajo bem pode armar headshots, vés. É a mesma cena. Caraças. Já limpei três. Já limpei três. Olha o gajo, está ali a dormir. Acorda, zé. Ei, acordou e limpou-me. Vou ler aqui doações. Pau, pau, pau. Subscrito. Pau, pau, pau. Pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. Ai, que maluquice. Ahn... Comprar aqui escudo. O que é que eu posso comprar mais? Ah, posso comprar a capa. A capa já foste. A capa já foste. Vamos usar a tática do mid. Não, vejo variar um bocadinho. Vejo pelo longo. Ou se está criando fluxos que nos manterão entre... Isso deve ser um... Um peixe. Olha aí, zé. Quais acertar os meus amigos. Ai, este separei. Então, curti. Eu não. Oh, zé. Estás a gozar, né? Oh. Fosque-se, mano. Assim fica difícil, mano. Eu pus isto para... Para game, é. Supostamente não devia de... Me estarem a enviar cenas. Bem, mas precisamos de ganhar mais um round. Conseguimos. Ih! Subimos para rank 2. Oh. Ok. Ok. Bacana. Como é que temos de energia? Estás a acabar a energia, cara. Oh, o fluxo já foi com os porcos. Acho que os fluxos já foi com os porcos. Ah, eu já fui com os porcos. Não acho que nem vale para nem comer. Vamos à procura do Simão, então. Vamos à procura do Simão. Simão, não é que andas, não é? Esse... Esse gado até que anda, mano. Esse... Tipo é... É um bocadinho creepy. Para ser muito honesto, mano. O gajo desaparece. Aparece. Anda pela casa. Desaparece. Mano, eu não sei, mano. Não é que ele anda. Uma parte das vezes. Olha. O gajo desapareceu outra vez. Onde é que o gajo anda? Foi para a rua. Sei lá. Olha. Já que estou aqui na cozinha, vou deixar-me pôr aqui a cena já no figurífico. Não, Zé. Não é para comer comida de gato, né? Não é para comer comida de gato, Zé. Não me digas que o Simão foi com os porcos. É pá, eu não lhe dei comida durante algum tempo, mas... Ai, ainda tenho aqui mais comida, pois é. Vai tudo para o figurífico. Por que é que vai para o figurífico? Para não se estragar, claro. Se não amanhã está tudo podre e eu vou comer... Perco vida. Não, não me digas que... O gato foi com os porcos. Não, não pode. Ai, 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 ai. É agora que lembra-me. Tenho de comprar a cadeira para amanhã, senão... Amanhã eu vou continuar com essa cadeira horrorosa. Deixa-me cá ver uma coisa. Em termos de dinheiro, como é que a gente está? Não, não quero ir para lado nenhum. Cinco mil, não estamos com muito dinheiro. Não estamos com muito dinheiro para os seres honestos, mas... A esquina dá. Deixa-me sair aqui do jogo. Tal, deixa-me por ser esse torneio. Ok. É já para amanhã. Não, queres? Ok. Fica já pronto para amanhã. Agora, aqui os YouTube. Como é que estamos? Dinheiro? 130 pau. Não é mau, não. Não é mau, não. Já temos aqui o nosso vídeo novo. Publicado. Coisas para pagar. Nada. Nada. O que é que eu ia fazer? É cadeira. Cadeira, 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 cadeira. Onde é que está a cadeira? Acho que eu passei, né? Já, então... Epá, eu comprei uma... Há pouco... Tempo... Só que, em vez de ser a cor que eu queria... Tipo, era... Era rosa. Porque eu queria vermelho e aquela porquê era rosa, mas pronto. Na imagem dizia que era vermelho, mas... Depois um gai vai haver e... Acho que era destas duas. Acho que eu mandei vir esta. Epá. Olha, eu mandava vir uma preta. Aquilo não é bem preto, pô, não. Aí, mano. Agora como é que eu sei qual que é a cor da cadeira, mano? Olha, eu vou cacar. Eu vou levar a preta para não dar bosta e vir uma rosa outra vez sem querer. Bem, já é tarde para caralças, portanto... Isto está ligado? Está ligado que a gente precisa de Bitcoin? Que é o dinheiro. Que, epá, a gente conseguiu ter dinheiro, portanto... Já é tarde, vamos dormir e amanhã vamos, então... Epá, conseguir o nosso PC novo e... Fazer o primeiro torneio do CSGO. Ou... Portanto... Vamos ver como é que vai correr, né? Ou posso perder logo e... Não ganhar guita nenhuma. Ou... Aquilo vai-se desligar? Não, não vai-se desligar se eu tirar a cadeira. Mas, supostamente, aquilo não funciona sem a cadeira. Não sei como vai estar assim, meio que esmoco cagado. Como é que está a cadeira? Ai, azé, oi. Eu comprei uma... Uma caixa nova. Ok, está aqui a cadeira. Desta vez veio preta. Ai, eu esqueci de pôr isto no figurifico. Bem julgado. Muito bem julgado, né? Deixa cá ver... Isto está movimentado, né? Está cheio de gente, cara. O que eu noto também, muitas vezes... É que... Aqui os meus vizinhos gostam de... Agarrar no carro deles e esbarrar contra... Contra a minha casa, meu. Esses gajos a conduzir, meu. Eu vou dizer uma coisa, mano. Cuidado a quem... É que... Mano, é que se me dissessem... Para ficar em casa. Não por causa do vírus, mas por causa que andam esses malucos na rua... Eu não saia de casa, velho. Eu não saia de casa, mano. Os gajos são malucos, mano. Já vi um carro quase a entrar dentro... Do... Da minha casa, meu. Com o carro dele, mano. E tipo... E até gajos... Vocês perguntam... Ah, isso é só gajos malucos. Não, não, mano. Hum... Tipo, autocarros da... Da escola, velho. Com putos lá dentro e o camando. Ai, mano. Ai, mano. Vou tirar... Vou ter de fazer ganas de agora disso para aqui, hein. Estão mesmo a ver. Talas... Vamos ter de pôr aqui comida de gato, velho. Mas vai demorar, velho. Agora não temos gato, mano. O Simão, meu. Queres ver que o gajo foi mesmo com os porcos? Pai... Não vou mentir. Não... Não dava comida... Há um dia, pai. Há um dia, não. Há um dia, não. Há dois... Talvez três. Mas... Mas, nem. Sei lá. Pensei que o gato fosse morrer, mano. Sei lá. Eu nunca... Ele nunca morreu. Tem andado sempre para ir. Eu pensei... Não há de ser desta. Mas, aparentemente... Acho que tem o bosta. Fogo, isto é uma 3080. Vem lá, vem. Imagina a 3090. O Shoken não tem isso. O Shoken não tem isso. Ah, agora deste para tirar. Também, às vezes, é chata. Motherboard. Já temos de tirar isto. Mas, como é que tu estás a pôr o CPU se não tens Motherboard? Ok. Temos aqui também o SSD. Onde é que o que está? Está aqui. O SSD como deve ser. RAM. Está aqui. Não me presta. Preciso de vender isto tudo ao outro velho. Que a gente consegue vender as cenas. Agora a cena é. Tenho de dropar aqui algumas coisas. Se não... Caguei. Vou te mandar para o chão, então. Não queres ir para cima da mesa? Não sei porquê. Vais para o chão. E falta aqui outra RAM. Ih, mano. Olha lá se eu não me lembrasse que estava aqui ela. É que ela estava aqui um bocadinho escondida, mano. Tipo... Dificilmente eu ia passar por aí e vê-la. Mas... Eu lembrei-me para lá. Falta aqui então a RAM. Isto não funciona sem RAM. Faz sentido, mas... Não pensei que este jogo tivesse tanto detalhe em certas cenas. Bem, o monstro está montado. Achávamos que consegui ter 60 FPS na boa. Cá a ver. Aqui o coiso. 60. Acho que até podemos... Alimentar um bocadinho aqui a qualidade. Eu acho que temos melhor... Melhor coisa do jogo inteiro. Portanto, o melhor computador do jogo inteiro. Portanto... Acho que não vai ser problema nenhum. Mas por internet toda que nós temos. Não dá. Pronto, está a 30 mil. Também acho que não... Não vai ser problema. Ok. Mais coisas. Aqui o coiso Steam. Abrir o jogo. Oh, que carassas, mano. Estes gajos só nos vêm chatear a Tolles, né? Não. O que é que tu queres? V... O... T. V... O... T. Bom... Dá cá dinheiro. Vai para eu não ser esparvo. Bom, se eu os deixar ganhar... Ganhar? Se os deixar eles gamarem... Ah... Perco bem da dinheiro. É verdade. Eu quero saber outra cena. Precisamos, se calhar, aqui de outro jogo. Para começar a jogar na stream. Porque viste que aqui vamos fazer já os torneios. Ah... Era interessante, se calhar, pensar em trazer outro jogo. E eu gostava de saber qual era a vossa opinião. Que jogo é que nós podíamos trazer? Temos aqui, olha... Rocket Soccer. Deve ser o Rocket League. Temos aqui o FIFA. Temos aqui o Cyberpunk 2077. Temos aqui o Fall Guys. E, pá... E os outros não dá para ver? O que é? Ah, a loja. Ok, temos aqui o The Witcher 3. E The Last of Us no PC. Uau. Ih, cada um é mais caro que o outro. Cacete, véi. O Dark Souls era mais barato. Portanto, digam aí um destes jogos que vocês querem ver. Eu vou aqui a fazer stream disso. E... No próximo episódio eu vou trazer, então. Bem, mas vamos lá focar no que é que eu quero fazer hoje, né? Um gajo que querem... É... Está a ver o que é isto? Ui, hoje fomos pagos. Ui, nice, 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 nice. Eu gosto de ser pago. Ih, não gostei de pagar. Não gostei de pagar. Não gostei de pagar. Mas pronto, tem de ser. Vamos aqui. Está tudo pronto. Ya, está tudo pronto. Portanto, siga lá. Não, temos de ir à internet e entrar aqui... Num... Internet. E temos de entrar aqui... Classificação necessária. Isto tem até oito. Ai, Ezé. Foo. Bem, vamos aqui a este. Classificação 1. Nós temos de classificação 2. Portanto, vamos lá ver... Isto tem as o IP. Ou uma cena assim. Major... Royal. Ok. Prémio. Taxa de entrada. Foo que tens de pagar 500 para entrar e depois ganhar só 1.000. Acho que... Não é assim grande coisa, não. Então, e supostamente... Supostamente, como é que a gente entra no torneio? Bem... Enviemos informação do login do torneio... A partir do e-mail... Por enquanto, apoio em torneio com o da Strike. Outra vez, o Blender Payment. Ah, ok. Está aqui. IP... Ahia, mano. Eu vou ter de copiar isto tudo. IP... Dois pontos. Oi. Não era isto. Ah... IP... Dois pontos. Duzentos e trinta e oito. Ok. Tem de ser até grande. Deixa cá a ver. Cento e trinta e oito ponto... Deixa cá a ver. Não é isto. Oito... 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 Se calhar é assim, ok, então já consegui entrar, vamos começar aqui a live, isto hoje deve estar espetacular, suponho eu, porque está tudo como deve ser, quantos FPS? Só isto é FPS, sério mano, não estou a perceber, vamos comprar a Deagle e siga para cima deles, mas está bem mais fluido o jogo. Puta-se mas está muita difícil, iiu acho que vamosAY uma game da Sova, acho que vamos game da Sova, bem só ativar aqui as coisas se pileu e tal tio tal tau. Se quer haver, não da para, não da para scale isto, por aqui mais para o lado, não parece que não. Como é que estamos, a equipa vai nos ajudar E aí, não vamos perder, estes round já fomos, estes round já fomos, tal. Ok Ai, mas os cais são fortes Será para ter mais... Ai, já me matou Ai, eu fui o Fallon, não, pelo menos morri para o Fallon Agora eu pergunto-me se cala que tem Para ter mais FPS ainda tenho de Tenho de ter Tipo duas gráficas Ai que ele já foi Ah, aqui já não parecem bonecos Bem parvos da vida Eles já se mexem mais Como deve ser Mano, o que vale é que a minha equipa está a limpá-los todos Porque se não fosse a minha equipa acho que estava feita Óbvio Tauas, mais um Ok, deixa a ver se deste Se deste round consigo fazer alguma coisa de jeito Eu sei nem que eu não tenho muito dinheiro Não Só tenho dinheiro para pistola, mano E limpei um na última ronda Mano, eu estava atrás da parede Isto também é que eu vou da parvo Estava preciso atrás da parede Bem, limpei um E dei uns tiros no outro Deixa eu lá ver O que é que os gajos da minha time fazem Aquilo é inimigo Ah, aquilo é inimigo Está a atacar o B Mas a minha equipa está toda o quê? No B? Ah, não olhes para trás Não é preciso Vou esquecer Olhou e matou logo, cara Se calhar ele sabe o que estou a fazer Deixa eu lustrar Eles estão a ganhar sem ti E este 6 Streaming é um trabalho difícil Não mano, não Claro que não É de ser difícil ou não Mas... Dá trabalho como todo o resto E também acabámos por subir um bocadinho No rank, supostamente E deixa eu lá ver, recebemos dinheiro Ok, recebemos dinheiro Mano, conseguimos ganhar então Ah, você ganha dinheiro Continua transmitindo Não é fácil por dinheiro Não é fácil por dinheiro Não é fácil por dinheiro Ei, eu leia alguém Bate papo Como é que tens de energia? Tens de chicos porcos Claro Se você nunca ganha dinheiro Continua transmitindo Eu não faço isso por dinheiro Sim Ai, a Manubu é da Donations Veio Vamos cá aqui Ser para 500 Ok, acho que isto é juntar Já da live de ontem Porque nós não apanhámos O dinheiro todo Mas, conseguimos ganhar um torneio Que é nice Ok E... Pau Podemos eliminar isto Já lemos Ok Engraçado a cena dos torneios Agora, uma cena que eu não estava à espera É que isto tem Rank Até 8 Portanto Não sei bem o que é que um gajo vai fazer a seguir Portanto, se calhar vou repetir a vossa opinião aí nos comentários Já vê o que é que vocês acham Isto a valer muito pouco Não vale a pena vender agora Ok Coice Enviar Ok, temos de limpar algum Está para aqui Eu estiro já aqui dois Power 70 power Não estou a ganhar muito Dos vídeos que publicamos Se calhar vai dar Porque tipo Ih, eu esqueci publicidades Mas nunca estava a jogar Não estava atento às publicidades Mas é isso Agora eu não sei o que é que querem que eu faça Se querem que eu continue a tentar subir o rank aqui no CS E depois ir a torneios nível 8 E depois ir a torneios nível 8 Ou então Cementar outro jogo Eu também queria no próximo episódio Se calhar Ir comprar um carro novo Que é uma coisa que nós não temos Vamos aproveitar que vamos à cidade Vamos a um A um café muito interessante que há lá Ahm E de seguida Iamos também comprar mais umas mineradoras Para continuar a ter mais dinheiro ainda Que depois ia dar para Não sei para que é Porque é que eu preciso tanto dinheiro Se calhar não preciso das mineradoras Mas Iamos dar uma volta pela cidade Mas Eu queria saber a vossa opinião O que é que vocês achavam Se querem que eu suba até Acho que isto tem até nível 10 Se tem até 8 Até até nível 10 Ou Então Parta para outro jogo Total de pontos ganhos 17 Você ganhou Ok Só que é isso Acho que ainda não temos isto Se calhar vou ter de comprar outra gráfica Se calhar vamos já fazer isso Para o próximo episódio Manda a vir Ahm Mas é isso Querem que eu continue Ahm A jogar O CS Só querem que eu experimente outro jogo Fiquem nas vossas mãos E o resto das coisas que eu vos perguntei Que é Ideias para Para efetar ali aquele canto Querem saber o que é que eu vou fazer aqui Também não tenho muitas opções no jogo Mas Pá Se vocês derem Derem alguma ideia Vou tentar fazer o que O possível Para fazer com que Ahm Se pareça com a vossa ideia Tipo como fiz ali o cinema Tentei ali fazer uma espécie de De cinema Com as cenas cá no jogo E acho que até ficou bacana Só que Não vou botar muita utilidade Que isto não funciona Mas é isso Espero que tenham gostado tanto do episódio Não esqueçam de deixar like Subscrever Partilhar Aí na descrição Tem Lista de reprodução Tem o vídeo anterior Tem Ahm Ahm Mais coisas As redes sociais Instagram Que eu tenho utilizado muito Para pôr Para perguntar a vossa opinião E E meter cada vez que sai um vídeo novo E isso tudo Portanto era fixe que vocês seguissem lá E é isso Vemo-nos então no próximo episódio E A mim está tudo Eu sou o Dan E Fui Tchau